E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Oh, 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 oh. Tô ouvindo o beat? 3, 2, 1, Rima! Cada hora, né, parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix. Você falou que eu tô na internet só porque eu quiser rima e citei o Matrix. Só que o meu Matrix é diferente até porque eu sou favelado. O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado. Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô toda uma guardinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mó fita, descopeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu prazer, eu consigo fazer no meu Stein Free O Kawan, o Barreto, o Guri, mas o TV No vagão quando faz falar, que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Não, 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 não Cala a boca, que eu tô persistindo Você não me viu, porque você tá vindo em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por impop Cantei há oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo, você fazendo freestyle Só que não era desse do vagão, no vagão ter fight, tem como fazer live Ah, que legal, não vai se entender Mas graças a Deus aqui tem live, cante campeão da aldeia Ah, se tá ligado, meu pai, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganha grana com rap, isso tá avançando Mas campeão da aldeia da hora já assemelha E mas onde vagão campeão da linha vermelha 3, 2, 1 O Brasil, não enchar o saco do vagão Sem ladainha, não tô negado que você aperta a mão de guardinha Já é, meu mano, você me irrita O vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar um sono Ei, mano, você tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, você tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Você passa a pena e eu sou só pela guarda Sou seu inimigo, que inimigo usa a gema e farda Você tá ligado, eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é perto do que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gem e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução, carantiru Carantiru, não, você só dá falha Tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como uma comunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você não precisa, eu não vou falar Eu sou oitavo do seu Jorge, então eu vou só pra cantar Você é oitavo do pavilhão, pra mim é um cuzão Veio de fusão, mas cê nunca vai tocar essa treta Oitavo do pavilhão, eu vou com arma na mão Mas penda quando troco, anjo com acerto e trofeita Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com faca e cavão, eles vêm de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranta tem um postura reta Ei, ele é um juda, traidor, pecador Não é merecido como rimador Que tinha ganhado também em paz Até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu, porque cê vai vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque é da questão contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é um stake Eu te mato tipo underfake Errar num erro, tu cê vencia, dig no DMC fake Digno DMC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse undertake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser o soquinho, agora você é um otário E o prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na tua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplécio Pra ver se acorda pra vida Então apeta pra cima Pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do prado Tu se foda que não pode agarrar Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Que o Adão é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô no campo Então vamo assim Então vamo assim Rimas em 3 2 1 Não sou um policial disfarçado Toma a paz da advogado Que é a policial Sazino Tá preso Tá injalado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não nos vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, foi de acabar moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de matar, a moral, o tempo inteiro Camada, essa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, o Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palma Sabião, muitas palmas! Se prepara, se afimando de onde dispara Você tem nada com colher, faz o colher que tem prova de bala Fica falando que vai ser campeão Ai caralho, isso só tem fala Não fude, é do exagerou Hoje com o Johnny é só de lala Olha o rosto da cabana, sabe que eu não choro Já acabo contigo, meu cu fez fodido Cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não quer te olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá É verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão Tu vai ser a primeira vez, faz a barba no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, de saber o lugar Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a pão do lutador E a luta nunca acaba em dois malte Você tá ligado sem a fraude Você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um KOT, é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Feliz, mas cê sabe Eu posso também sim Pra você e você conversa Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que eu quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma bola, não pode crer Meu mano tá coletando pra voz de bala Ê Apolo, hoje cê vai pra bala Ê Apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação Chale do bloco, sabota do clube E hoje eu te mato sem parar do canão Balo até no canão, não, não Pado no capão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê Cê não tá animado, minha correria E deixa com o seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluqueiro, hoje cê vai dentro da mochilinha E aí Essa rima até foi boa, não deu pra entender O Apollo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Cê só fala da minha história, tô no caminho Bruno é MC, gente é rabo, MC é igual você, meu mano Enquanto cê assistia até ter golpinho Por isso truta, que agora cê perde pro Bruno Até porque as três despinhas são demais Foi eu que falei dessa história, eu não tô falando nada Eu só tô desenvolvendo, cê se garante com o que cê já fez Não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso, meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que cê rima, e oito anos cê tem o mesmo assunto O mesmo assunto, papai Cê que puxou, cê não elabora Como que eu não me garanto, eu vou te enterrar E me garanto agora É pra você entender, cê tá ligado, meu mano Viva você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto como eu consigo rima Ele tá valente com o que cê errado Mas esse cara não é inteligente Sou diferente Eu me garanto com você Vivo bem aqui na minha frente Vem, entendeu? E esse cara agora eu vou falar Você se garante com o que cê errado Eu te garanto, viveu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Bruno não fica morto Cê não passa pra próxima fase É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida Vou ter uma despartida Por isso, meu mano Eu que vou assumir se eu acaso com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Bruno não é um cara aqui que só fala Então eu vou fazer o seguinte O Bruno e o Cante Eu cheguei na mesma bala Cê não pegou desse jeito E agora cê não rima nem por dois E nem por um Os dois vão pra malar comum Cala a boca Eu te atropelo de triciclo Cava mais umas 10 covas Pra você guardar meus títulos Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar Puxando isso assunto Ah, eu vou gravar o títulos sim Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas 200 covas E agora a sua rima que é repetida Duas semanas Duas semanas não anima Duas semanas, mano Tudo isso não anima Boa sorte de balas É, papai, bagulho louco Vamos lá Com vocês Barulho para as rimas gigante Vamos para a basquete Vamos para os juros Vamos para os juros